Deixa eu te mostrar os shorts lançamento, short jeans, do kit 46. O kit 46 é composto por vários short jeans, dos modelos 36 ao 44, modelos exclusivos, tá? Short jeans luxo, envio para qualquer parte do país. Peça agora o kit 46. A partir de 30 peças, o frete é gratuito. Fica aqui no aguardo do seu pedido.